Música Quem nunca precisou de abraço, quando olhou pro lar, ninguém estava lá Quem nunca foi deitar cedo, só pra ver se a dor sumiu ao acordar Quem é um cachorro em Palestina, lá no cantinho da gente, só pra ninguém nos escutar Mas aí é a hora que o Espírito Santo cozida a gente pra dizer assim Sentimento é normal, mas se sente sozinha é natural Chega os peixes ao mar Começa a mulher e vem a te preencher Então pare pra pensar, no Deus que deu o seu único filho, que levou o seu lugar O resto não é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperança, sem motivos pra sonhar e conquistar Sem motivos pra sonhar e chorar A vida é feita de esperança, sem motivos pra sonhar e conquistar Mas o que seria de um vencedor, sem suas pernas pra lutar 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 O verso não é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperanças E podíamos pra sonhar e conquistar E podíamos pra sonhar e chorar É pra perder e pra ganhar Mas o que seria que o verso é Deus Se tu é querer estar Lutar 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 É O que seria de um vencedor São as suas guerras pra mudar Quando o Espírito Santo Me visitou pra me dizer isso Eu estava num momento de Abandonar a guerra Eu estava me sentindo como Davi, sabe? A palavra de Deus diz que não tinha um pai de Davi Chega pra Davi e diz assim Davi vai até o campo E vai lá e me traga a notícia dos seus irmãos Davi chega no campo e percebe que a cena era catastrófica Percebe que alguém queria desafiar a Deus e o povo de Deus Davi resolve não se conformar E Davi diz, eu vou fazer alguma coisa E quando Davi resolve fazer alguma coisa O primeiro a bater em Davi O primeiro a bater de frente O primeiro a dizer, você não é capaz O primeiro a dizer, aonde você deixou as suas poucas ovelhas Ele abre e se levanta Aterrorizada Ele abre e se levanta pra dizer pra Davi Você não pode Você não é capaz de fazer isso E quantas vezes com a gente não é assim Tem sempre alguém pra olhar pra nós e dizer Você não é capaz de fazer tal coisa Isso é muito grande pra você Olha o seu tamanho Se põe no seu lugar E foi isso que fizeram com Davi E é isso que constantemente fazem conosco E quando resolveram fazer isso comigo Resolveram me colocar dentro de uma caixinha e dizer Você não pode E você não é Não é desse jeito Não é pra ir Não são os seus caminhos Não é do seu jeito Aí o despedição do vício tomou a madrugada pra dizer Você quer vencer? Então você precisa enfrentar Eu profetizo que aqui em Goiânia Tá levantando uma geração de pessoas Que conseguem enfrentar Golias Eu profetizo que aqui em Goiânia Tá levantando uma geração de jovens Que não tem medo do inimigo Eu profetizo que aqui em Goiânia Tem jovens que ainda sabem Não se comportar com algumas situações Hoje os meus gigantes mudaram Confesso pra você Hoje por nada público que eu faço Tem sempre alguém, algum pregador Alguém de renome pra dizer Isso não é adoração Hoje sempre quando eu faço as minhas maias Quando eu resolvo fazer algum vídeo Fazer alguma coisa Tem sempre alguém pra dizer Isso não é adoração Não é assim que se faz Esse meu jeito de adorar Não é desse jeito Mas a minha adoração não é pra pessoas Então é por isso que eu não falo Ninguém vai romper a sua adoração Ninguém vai parar você Independente de quem seja o seguinte Seja se levantando Seja grande Seja pequeno Ninguém vai te parar Isso vai gerar uma vontade De vencer dentro de você Isso vai gerar uma vontade De matar esse gigante dentro de você Quem vai contar a história no final É você Porque você é Davi Quem sobrevive pra contar a história é Davi Então quem vai sobreviver Pra contar a sua história é você Eu profetizo que a depressão Não vai te alcançar Eu profetizo que as palavras negativas Não vão ferir o teu coração Eu profetizo que nessa manhã Nós estamos liberando escudo pra você Nós estamos liberando almas Pra você lutar Às vezes as pessoas tentam julgar a gente Mas a funda de Davi Fazia alguma coisa Querem colocar armadura em nós Dizendo não é desse jeito Não é assim que se agora Você não pode pular desse jeito Você não pode bater palma Você não pode levantar a mão Você não pode dar três pulinhos Mas a gente é a geração Que ainda tem funda Deixa a gente adorar Do jeito que sabe É desse jeito que nós vamos matar molhias É desse jeito que nós vamos matar satanás É desse jeito Vai ter surpreso pra quem duvidou Da nossa geração Porque hoje é muito fácil Algar pra Davi e dizer Você não é capaz Você não pode Você não é Eu quero ver falar pra saúde É muito fácil atacar o menor da casa É muito fácil falar com o pequenininho É muito fácil dizer Você tem pecado com alguém que é pequeno Eu quero ver falar com o Saúl O Saúl, né rapaz Nós estamos vivendo Uma geração de pessoas Que gostam muito de pregar o microfone Falar de santidade Mas nos hotéis da vida Pega conta pra você ver Se não tem uísque na conta Então deixa a gente adorar do jeito que sabe Então deixa a gente usar a nossa funda Do jeito que quer Porque Deus vai honrar essa vontade de vencer Que a gente tem Vontade de vencer No decorrer da minha história Muitas pessoas se acharam o direito De escrever a minha história Quando eu fui até um produtor Ele olhou pra mim e disse Olha A sua música Não é comercial Você não tem beleza pro mercado Você não tem música pro mercado Suas canções tem muita letra Ninguém vai conseguir gravar Isso que você tá dizendo E eu fui dar meus meus sonhos Eu fui dar não somente Com o meu violão Com a minha voz Não Eu fico nas minhas expectativas E ele se sentiu um direito Que seria alto na minha vida Que diz É bem assim Você acha que você vai conseguir desse jeito? Não é assim Eu conheço os caminhos E não vai desse jeito Mas ainda bem que os planos de Deus São melhores do que os dos homens Ainda bem que os sonhos de Deus São melhores do que os dos homens Ainda bem que quando a probabilidade Vem errada Tudo que a gente tem nessa hora Que Deus se levanta no globo E luta por nós É nessa hora Que Deus não leva a injustiça É nessa hora Que Deus não leva a desaforo E quando ele me disse que não Eu confesso pra você Que por alguns segundos eu acreditei E quando eu entrei dentro do meu quarto Pra dizer Deus Eu não me inscrevo mais não Eu vou ficar aqui na minha igreja Eu mesmo A minha igreja tem 20 minutos Eu vou ficar aqui Vou fazer a obra aqui Isso não é pra mim As pessoas têm razões Do que eu faço o bom As pessoas têm razões Do que eu falo o meu respeito Talvez é verdade Eu não vou me encontrar de fato A inspiração com todo amor Ela se confia na sua vida Então pega O que eu tô refletindo Eu só fiz o providencial Deus já preparou E antes de o meu tempo chegar Segura isso aqui As pessoas vão ter que me lembrar Que Deus é o Deus Que peneza por você Você não está sozinho E não foi esquecido Não foi abandonado Eu profetizo isso na tua vida Eu não estou entendendo nada Compreendendo nada Mas eu olhei pro céu Com os olhos com lágrimas E disse pra o Senhor Quer saber? De tempestades e bonanças Não tenho mais Andares e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande O mar é grande O seu poder Mas Deus não trabalha O meu amor E sua história O meu viver É experiência pra contar E sua irmã O meu amor Se você for sozinho Mas também dá pra ver Com nós chegando Mas também tem esse maridão Toda promessa Tem um tempo de espera Deus já liberou Glória a nossa guerra Fica tranquilo Nos desespera Se foi Deus que eu sou o meu amor Começa pra me ser Somente a espera Mantenha calma Se eu não percai Chegou Se tem um jovem O teu carinho O cheiro vai me ver Fica tranquilo Deus está me abençando Se eu não sorriso Se eu não sorriso Que você passou a fim O seu inimigo Será só o instituir Foi o inimigo Agora Não chegou Não se limite Apenas a falta Você tem um Deus está me abençando Mas não deixa vazando Tudo mais Se o Deus de você Não nos beijarei Me abençando Mas o segredo é confiar Mas o segredo é descançar Tenho um somente de espera Quando eu seguir Nós somos o planeta Tirando o planeta Se quer calhar E não em frente A chama de escura Só está sorvendo Este momento Para o meu Mas o que? Mas o que? Nem Deus Olha esse a guerra Fica tranquilo Sem os meus desejos Esperar Porque Meu Deus Não quer calmar Não quer calmar O cheiro do meu cheiro Juntos de fluir O cheiro do meu cheiro Juntos de fluir